Te perdoa por fazeres mil perguntas Que em vidas que andam juntas ninguém faz Te perdoa por pedires perdão Por me amares demais Te perdoa por ligares Pra todos os lugares de onde eu vim Te perdoa Por ergueres a mão Por bateres em mim Te perdoa Quando anseio pelo instante de sair E rodar exuberante E me perder de ti Te perdoa por quereres me ver Aprendendo a mentir Te perdoa por contares minhas horas Nas minhas demoras por aí Te perdoa por que choras Quando eu choro de rir Te perdoa por te trair Te perdoa por fazeres mil perguntas Que em vidas que andam juntas ninguém faz Te perdoa por pedires perdão Por me amares demais Te perdoa por me cares Pra todos os lugares de onde eu vim Te perdoa por pedires perdão Te perdoa por pedires perdão Te perdoa por quereres a mão Me ver Te perdoa por quereres me ver Te perdoa por querer te mentir Te perdoa por quereres minhas horas Te perdoa por quereres minhas horas Obrigado.